Oiê gente, meu nome é Carl e Seu e tá começando mais um vídeo. Hoje a gente vai lá pra floresta e vai procurar coisas estranhas que tem lá na floresta. Bora aí, Gil? Bora? Pra quem não sabe, eu faço vários vídeos assim lá no TikTok, então muita gente já sabe do que se trata esse vídeo. Mas quem não sabe do que é, eu vou falar. A gente vai pra floresta e tem uma floresta aqui que tem muita coisa estranha, muita coisa estranha mesmo. Mas a gente já achou um neca, uma assombrada, a gente já achou vibrador. Sim, a gente já achou isso. Enfim, é isso. Vamos lá pra floresta e eu vou numa floresta estranha hoje que eu nunca fui. E vamos ver o que a gente acha lá. Então assim, uma floresta muito estranha, muito estranha mesmo. Então assim, por conta de eu estar indo pra morrer praticamente, né? Porque uma floresta, uma floresta já é um estranho. É uma floresta mais estranha ainda, porque tem umas coisas muito bizarras lá. Então já deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal, porque assim, sabe? É uma coisa, eu tô arriscando a minha vida só pra fazer um vídeo. Só pra fazer um vídeo. Então assim, ó, se você não dá um like agora, eu não vou fazer nada. Não sei o que eu vou fazer com você. Mas é isso, bora lá pra floresta. Vem, Angel. Vem, Kenai. Meus cachorros não querem comigo. Nossa, eu fico muito mal, sério. Vem, Angel. Vem, Kenai. Aê, Angel. Tá vindo. Angel tá vindo comigo, por quê? Ah, o Kenai também veio. Que bom. Meu Deus, você me deu um pouquinho. Vamos embora. Que bom que vocês querem ir com o seguro. Isso. Ela tira. Não, Kenai. Ai, menino. A Angel sempre me acompanha. O Kenai tá cagando pra mim. A Angel sempre vem comigo. Sempre me acompanha. O Kenai, ele vai pra lá. Pega um abacate e volta pra casa. Que hoje. E a Angel vem sempre comigo. Fofa. E aí, gente, como vocês estão? Coloca aí nos comentários. Pode usar os comentários pra desabafar um pouco. Se tá tudo bem com você. Como foi sua semana. Como foi seu dia. Comenta aí. Vocês estão bem ou estão tristes? Às vezes eu fico triste. A Angel também fica triste. Todo mundo fica triste. Algum dia. Tá tudo bem. É normal ficar triste. Você tem que dar seu tempo. Sabe aquele filme? Já assistiram divertidamente? Se não fosse a tristeza. A menina teria fugido de casa. Então é... Mostra aquele filme que... Às vezes a tristeza é um sentimento muito bonito. E é comum ficar triste. Às vezes. E tá tudo bem. Você deve ficar triste. Entendeu? Isso é muito incrível. As pessoas às vezes falam. Meu Deus. Eu tô triste. Eu não posso ficar triste. Não. Você pode ficar triste sim. É normal ficar triste. Você tem que... Sabe? É... Mostrar pra você que tá tudo bem. Porque... Tristeza é um sentimento muito normal. E é muito bonito. Se não fosse pela tristeza. Eu não sei o que eu seria. Você evolui muito quando você fica triste. Chegamos... No caminho da floresta. Que é bem aqui. Já já a gente vai entrar. Também vai tá riscando a vida dela. Né, Angel? Pelo vídeo. Então vão... Lá. Já... Dá o like. Já dá o like. Porque ó... Eu e a Angel vamos tá riscando a nossa vida aqui. Bora, Angel. Tá preparada? Te amo. Bora. Pai. Meu pai. Meu pai do céu. Meu pai do céu. É o meu senhor. Que que é isso? Angel. Vai ficar bêbada aí. Que neta. Às vezes eu olho pro meio do nada. Eu sinto que eu vejo alguém. Eu não vou tocar nisso não. É coisa de bebida. E é isso. Ó, gente. Pra quem não sabe. A Angel tem câncer. Aí isso é o amatoma dela. Pra quem perguntar. Infelizmente. A Angel tem câncer. Fico muito chateado quando eu lembro. Bom. Que é água potável. Por incrível que pareça. O cano tá sujo. Mas é normal. Ó. Água é limpinha. Às vezes eu venho beber água daqui. É muito boa a água. Ai, eu vou entrar na floresta. Já começa umas coisas bem esquisitas. Serigórdia. Que que é isso já? Isso é capilho? É pilo? Deus, me livre. Eu não vou tocar isso com isso não. Eu hein. Angel. Tô com medo já. É muito difícil entrar nessa floresta. Porque tem coisas muito bizarras aqui. Muito bizarras. Sério. Ó. Um par de sapato. Sério. Eu fico com medo. Porque vai saber de alguma... De alguma mulher. Sei lá. Sei lá. Se vocês sabem. Nessa árvore eu já encontrei uma boneca. Também. Uma boneca muito medonha. Um rumo de medo dessa boneca. Ai. Angel vai ter cuidado, viu? Um copinho. Aqui, ó. Um copo. Não sei. Depois eu venho e trago o lixo pra limpar. Meu Deus, me livre. Beleza. Ai, misericórdia. Tô com medo do que eu vou encontrar aqui. Aqui tem muita coisa de terror, gente. Porque faziam festas. Umas festas de Halloween aqui antigamente. Era muito legal. Mas dá muito medo. Então é por isso que tem umas coisas bem bizarras aqui, sabe? Enfim, é isso. Tô aqui pulando entre as pedras agora. Uou. A Angel nem liga de molhar a papa. Né, Angel? Agora eu vou ter que molhar um pouquinho. Tem uma garrafa aqui já. O que será que é essa garrafa? A cerveja, eu acho. Cerveja. Cerveja. Cerveja tem um gosto tão estranho. Não sei como as pessoas conseguem beber isso, sério. Olha isso. Eu tenho que tomar muito cuidado pra não escorregar aqui. É muito escorregadio. E eu ainda tô com essa bota que é lisa. Então eu sempre caio e escorrego. Nossa, a gente tem que pisar nessa pedrinha aqui, ó. E pisar lá no mato. Pra não cair. É muito... É uma descida aqui. Não sei se dá pra perceber. Mas é uma descida que vai até lá embaixo. E se eu cair, já era. Enfim. Vem aí. Ui. Ui. Cuidado, Angel. Pelo amor de Deus. Angel, nem tchum. Acho que a pata dela é boa pra isso. Ai, teia de aranha. Eu sempre me prendo em teias aqui de aranha. Ai, tchumarra em mim. Que saco. Eu falei de uma aranhona em mim. Olha, gente. Aqui tem essa gosma verde. Eu não sei o que é. Olha isso. Que estranho. Ai, bora descer. Agora é pra ver se tem mais coisa. Lá pra baixo. Gente, eu encontrei esses óculos. Eu tenho quase certeza que ele já vinha. Esqueceu porque ele tá novinho. Tá bonito? E... Olá, ninhãozão. Ah, 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 ah. Vem. Vem. Aê. Calma. Ui. Toma cuidado nessas pedras. Elas têm muito músculo. Pra cair é rapidinho. Eita, Edio. Uou. Olha que linda essa parte. Eu amo essa parte, sério. É tão bonita. Tão linda. Só que tem que tomar muito cuidado com a aranha. É meio difícil. Oxe, o que é aquilo ali? Olha que da hora. Uma de cogumelo. Que da hora. Olha, tem um... Um... Um vá... Sei lá o que é aquilo. Vou te colocar a fruta. Essa partezinha aqui. Ele é um bicho. Ah não, não foi. Sério. Tá ali, ó. Chegou uma coisinha. Não sei o que é isso. Ah, é um boneco. Nossa, que medo. De si. É o Udi ou o... Oxe, ele tá novo. Uai. Será que alguém vem aqui e perdeu? Olha. Ah não, ele tá com... Não sei se ele tá... Ele tá limpo pra tá aqui. Apesar que não tá chovendo não. Terminante. As coisas ficam mais limpas. Tem um... É o Udi, eu acho. O Bans. Udi ou Bans? Acho que é o Udi. Meu Deus, mas dá medo. Olha esse olho. Hum. Misericórdia. Olha só, gente. Encontrei uma garrafa. Ali, ó. Vamos ver se dá pra tirar ela. Ui. Que isso? Ai, depois eu venho aqui... Com lixinho e pedra. Eita, tá muito dura. Nossa, ela tá muito presa. Olha. Tá até difícil. Nossa, a pedra... Prendeu ela. Será que tem alguma coisa ruim? Eita, nossa. Comenta aí se vocês querem que eu venha um dia e tento pegar ela. É que eu tenho uma surramenta lá em casa que dá pra tirar ela. Ô, gente. O que é aquilo ali, meu? É o outro esqueleto que eu achei. Já achei um outro em um vídeo. E agora eu achei um outro. O que será que é aquilo, hein? O um, o primeiro era de ovelha. O segundo, esse aqui eu já não sei o que é. Olha, credo. Deixa eu ver do que é. Eita. Olha. Tá até grudado. Dá tchau pro vídeo. Tchau. Fofa. Ela vai melhorar logo, gente. Manda energias boas pra ela ficar melhorzinha logo. Tá bom? Ai, gente. Eu não sei nem como dizer isso pra vocês. Sério. Tô passando mal. Gente, eu não sei nem se pode mostrar isso. Então, eu vou mostrar meio de longe. Eu tô com medo. Eu não sei se aquilo é de brincadeira ou não. Vocês tão vendo? Meu Deus do céu. Nossa, eu tô com muito medo. E eu não sei se aquilo é real ou não. Por isso que eu tô com essa dúvida. Porque, primeiro, não tem cheiro de nada. Não tem cheiro. E normalmente é um cheiro muito forte. Mas eu tô com medo mesmo assim. Porque parece que é muito real. E essas coisas estranhas que eu encontro aqui na floresta, normalmente é dessas festas. Porque eles deixam aqui. Eles descartam. E deixam aqui. Entendeu? Eles esquecem. E eu tô com medo real. Eu não sei. Ó. É que eu sou corajoso. O pior é que eu tenho quase certeza que é um boneco. Mas tá muito real. Que horror. Nossa, que coisa horrível. Que coisa horrível. Sério. Nossa, eu passei mal. Até. Mas eu tenho que conferir. Vai saber de alguém mesmo. Não sei se são meus amigos pra cá. Pra vir junto comigo. Pra ver se é mesmo. Eu tô com medo. Eu tô rindo. Mas é desespero. Eu tô falando sério. A Angel tá cheirando. Angel, sai daí. Sai daí. Agora. Angel, sai daí. Pelo amor de Deus. Sai daí, cachorro. Gente, tem uma mão ali. Tem uma mão. Eu não sei nem se eu posso mostrar isso. Eu vou mostrar assim de relance. Ela tá bem aqui, ó. Tem uma mão. Eu tô passando mal. Eu não sei se aquilo é de verdade ou não. Mas essa floresta é conhecida por ter coisas de terror. Por conta dos eventos que tinha aqui antes. E eu tô passando muito mal. Real. Eu não sei se aquilo é de verdade ou não. E eu não tô com medo de tocar lá. Gente, eu tô mais calmo agora. Eu acho que eu tomei coragem de ir pra lá e ver o que é logo. Porque se for de alguém mesmo... Porque se for de alguém mesmo, tem que chamar logo a polícia. Sério. Já encontraram dois corpos aqui. É um pouquinho triste falar isso, mas... Já encontraram dois. Um era de uma pessoa que morava aqui. E tem umas histórias bem macabras até que eu já contei lá no Insta. Enfim, bora lá. Agora eu vou. Eu só não vou tocar com a mão. Ai, meu Deus. Caiu. Solta isso. Angel. Ai, de brinquedo. Meu Deus. Angel, solta isso. Mas eu não quero tocar. Eu acho que é de brinquedo. É de borracha. Angel, que nojo. Solta isso. Ai, eu tô passando mal mesmo sabendo que é de brinquedo. Agora. Angel, solta. Isso, solta isso. Pelo amor de Deus. Que... Nossa. Tem muita coisa assim de borracha aqui. Mas assusta muito, velho. Olha isso. Parece muito real. Que ódio. Isso, depois de uma hora tomando coragem pra eu ir lá ver o que é a mão. É uma mão de borracha. Que bacana, não é mesmo? Que bacana. Que ódio. Tem... Ai. Não sei por que as pessoas deixaram essas coisas aqui. Eu acho que é pra assustar mesmo. Eu tenho quase certeza que é pra assustar. Enfim, gente. Não vejo a hora de contar pra minha mãe o que aconteceu. Eu não consigo parar de rir. Eu acho que ainda tô nervoso. Enfim, gente. Beijo. Te amo. Fica bem. Tá bom? Dá tchau pro vídeo. Tchau. Fofa. Ela vai melhorar logo, gente. Manda energias boas pra ela ficar melhorzinha logo. Tá bom?